Fala aí pessoal, então, bom, beleza então com vocês, tudo bem então, vamos continuar aqui então detonando o Resident Evil 5, então, bom, essa parte aqui ó, removam o rifle, mas não removam a munição, deixem a munição, vocês já vão saber o porquê Deixem a munição de rifle e vamos saindo Bom, no vídeo anterior a gente passou aqui na parte das minas, que eu acho uma das partes mais chatas, a gente já passou dessa parte chata aqui das minas Bom, vamos entrando então aqui nessa, vai dar uma cutscene Bom, abre esse armário aqui Que aqui vai ter um outro rifle sniper A cheva pegou a outra erva Vamos equipar Bom, antes de tudo aqui ó, tem munição de pistola Vou pegar porque eu preciso de munição Bem Sai Bom, atire naqueles margens ali onde tem a metralhadora Atire ali nos outros também Cuidado que vão vir alguns atrás ó Tome cuidado Tem mais um margine ali Esse sniper é muito ruim Quer dizer, é muito ruim porque não mira Aí Ficamos só com uma Munição aqui, você mata esse cara Morre desgraçado Eu preciso de munição de rifle Que eu gastei um monte Aqueles margens lá de fora Ótimo Munição de rifle Pois vão ter mais margens Lá naquela metralhedora Então Peguem de volta o rifle Abra essa porta aqui Mata aquele margine lá do fundo Tem outro margine ali Que ali só mate Um arqueiro Lá em cima Mas eu não sabia que shift É pra carregar Bom Cuidado Ai Tá tirando muita vida Tudo bem gente Vem pra cá Aê ó Aê A cheva me curou Acho que no meu caso Eu pedi pra ela me curar Eu acho que não Vamos subir aqui Pegar mais munição de rifle Aqui vocês podem usar Essa metralhedora aqui Mas nem precisa Quem quiser pegar os itens Podem pegar Aqui tem mais uma munição de metralhedora Bom O resto que a cheva Pegar Será guardado Bem vamos descendo Agora vamos prosseguindo Mais munição de rifle Depois eu usei um monte Cheva Nossa Acho que bugou aqui Coisa de munição Ah tá aqui Toma o resto pra você Lembrando que eu sempre vou ficar Só com o máximo de munição Que eu posso ficar Já nunca vou ficar com munição oposta Aqui ó Tem um arqueiro Matem ele Bom Vou deixando aqui As munições opostas De metralhedora Porque eu vou tá guardando Porque logo mais pra frente Do detonado Também vou tá usando Uma metralhedora Vocês já vão ver Que metralhedora Vai ser essa Não é A MP5 Vocês já vão ver Isso vai demorar ainda Ao longo do detonado Que Deu uma ajuda No salto ali Ah Ali tem um card Com dinamite Aí Tenta e dá um tiro Na dinamite Do cara Tenta e dá um tiro Na dinamite Do margem Meu Deus Que guria burra Não tá Dando cobertura Vai se fuder Aí ó Vocês imaginam lá de cima Eu fico jogando Toma esse gancho Aqui ó Não morre Aí Bom Pra quem não imagine Vão tá vindo Alguns margines Aqui de trás Deixa eu pegar Uma coisinha Esses margines E dinamite São Tudo bem Vai 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 Toma aquela Granada ali Filho da puta Essa foi fácil Parte da munição A cheva Já gastou Parte da munição No metralhador Mas tem mais ali Esse margines Aqui vai morrer De De granada Mesmo Porra Ela só tem Uma erva Vermelha Guri A monga Do cacete Aqui acho que tem Uma coisa Acho que não é Nesse saco A gente tem que Descer lá Pra baixo Agora Não Deixa eu ver Lá pra baixo A gente vai voltar Bom Então é lá pra cima Mesmo Lá pra cima Vamos subindo Um lá pra cima Aqui ó Aí ó Empurra Tem que empurrar Tem que empurrar Isso daqui Esqueci até Esqueci até Bom Lá embaixo A gente vai Enfrentar O Deixa eu usar Essa erva Lá embaixo A gente vai Enfrentar Um bicho Desgraçado Vamos descartar Essa granada Aqui Aqui vai ter Uma outra Granada Vou descartar Bom Tudo bem Quando a gente Descer aqui Pra baixo Mas essa parte Vai ficar Para o próximo Não Na verdade Vamos enfrentar Ele agora É bem Simples Dá pra gente Enfrentar Agora Bom Então Vamos Tirando Então A munição De rifle Quer dizer O rifle É a munição Tirar Que é a munição Que a cheva Deixou Ela já Gastou Já Um pouco Bom Aqui tá O rifle É bem gritado Ah Esqueci Ah Não preciso A gente vai pegar Essa erva Logo Logo Vamos descendo Aqui Vai dar Uma cutscene E é ele O Batman Da África É o Batman Agora Ele tá aqui Na África Mesmo Batman Vamos pegando Algumas Proximity Bombes Nossa Aí a música De Ciché Tudo bem Ó Vamos colocando Aqui Aí a música Isso Agora pega Cata Shot Shotgun Cata Shotgun Começa A dar tiro Aqui Aqui É o ponto Fraco Eu vou Quebrando Aqui Algumas Coisas Pra pegar Mais Puta Bicho Rápido Por isso Que eu falei Que Por isso Que esse Bicho Eu considero Como O Batman O Batman Da Da África Porque a porra Do bicho É muito Rápido Pensar Ah Ele está Aqui Porra Bicho Feio Bicho Feio Sai Daqui Bicho Feio Do Cacete Nossa Mano Como Esse Bicho É feio Mesmo Bom Vamos Usar Essa erva Aqui Vai No Zaroio Mesmo Vai No Zaroio Aqui Aqui É o Melhor Lugar Pra você Enfrentar Nele Ele Ah Ele Está Voando Pousa Bicho Feio Pousa Bicho Feio Bicho Feio Ah Seu Filho Da Puta Você Acertou A Chefa Meu Deus Do Céu Essa é a versão Nojenta Do Batman Mesmo Meu Deus Que Bicho Feio Do Cacete Toma O Resto Meu Deus Sai Bicho Deixa eu Dar O Item Pra Cheva Meu Deus Que Bicho Feio Ah Vamos Matar Isso Daqui No Zaroio Mesmo Vai Zaroio Não Vamos Nem Me Preocupar Porra Cata Shot Chegando Vem Pra Essa Proximity Bomb Vem Matar Ele Não É Difícil Mas Há Um Problema Ele Voa Fica Voando A Burra Da Cheva Ainda Tem Que Ficar Atirando Como Se Adiantar Se Alguma Coisa Tirar Mulher Burra Ae Vai Morrendo Ae Desgraçado Parar Para Recarregar Ae Matamos Desgraçado Dá uma Cutsene Completamos O capítulo Bom Vou ficando Esse vídeo Por aqui Então Falou Ae Galera Espero Que tenham Gostado Do vídeo Porra Tirei Rank Pobre Ae Mesmo Então Falou Galera Até o Próximo Tirei